Boa noite, candidatos que prestaram o vestibular hoje da FUVEST, nessa noite pós-chuva. Bem, estamos aqui para comentar a prova de literatura, que como esperado teve aí na casa, como sempre, de uma meia dúzia de questões, foram seis efetivamente de literatura, um pouco de intertextualidade. A prova não apresentou nenhuma questão difícil, foram questões bem elaboradas, de nível médio e com respostas muito claras. As três primeiras questões se baseavam num fragmento importantíssimo, lido em aula, do conto Burrinhos Pedrês, do livro Sagarana, do Guimarães Rosa. O enunciado da questão 17 poderia induzir alguma dúvida. Diz assim, em trecho anterior do mesmo conto, o narrador chama-se Sete de Ouros de Sábio. No excerto, a sabedoria do Burrinho consiste principalmente em... Embora exista essa referência do parágrafo anterior, o que está contido nele não muda efetivamente a ideia central do conto, condizente, portanto, com o excerto aqui escolhido para a formulação da questão. A resposta correta é a alternativa A, é o fragmento que trata da travessia do rio e, diante do perigo ali da enchente, o Burrinho percebe que não adiantaria ele resistir à força da água. Então, daí ele se deixar levar momentaneamente e, esporadicamente, dando uma nadada para conseguir realizar a travessia. Então, a alternativa A diz, procurar adaptar-se o melhor possível às forças adversas que busca utilizar em benefício próprio. Essa adaptação melhor possível às forças adversas se traduz na forma da sabedoria do Burrinho, diante do perigo, o que é possível graças à experiência vivida, já que se trata de um Burrinho bastante velho. Depois, então, a resposta correta da número 17, é a alternativa A. A questão 18 pedia uma relação entre o conto Burrinho Pedrês, o conto Conversa de Bois, também do Sagarana, e a cachorra baleia do romance Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Então, o enunciado afirmava, quando nos apresentam os homens vistos pelos olhos dos animais, as três narrativas produzem um efeito D. A alternativa correta é a letra D, um efeito de estranhamento, pois nos faz enxergar de um ponto de vista inusitado o que antes parecia natural e familiar. Esse inusitado, essa diferença, no ponto de vista, está na percepção, no caso, que o Burrinho tem do perigo, na percepção que os bois, enquanto conduzem a carroça, no Conversa de Bois, tem da tirania do carreiro, o agenor sorônio, e daí a freada brusca que resulta na morte do carreiro, e a percepção que a cachorra baleia tem ao longo de todo o romance, notadamente no capítulo Baleia, depois de atingida pelo tiro disparado pelo Fabiano, quando ela agoniza, nos momentos que precede a sua morte, a percepção que ela tem, a lucidez ao imaginar poder acordar num mundo cheio de preás gordos, onde ela e a família e todos pudessem matar a fome. Então, a alternativa D. A questão número 19 estabelecia uma comparação entre o fragmento do conto Burrinho Pedrês, em que apresenta o animal como sábio, capaz de formular juízos, e a concepção da natureza encontrada em algumas das obras referidas da lista. No caso, a alternativa correta era a alternativa C. Já que existe um juízo por parte do Burrinho, isso opõe-se à concepção de natureza presente na poesia do carreiro, já que ali se nega o juízo, o racionalismo, a formulação do raciocínio. No carreiro, predomina a visão da percepção espontânea, sensorial, baseada apenas no conhecimento empírico, direto das coisas. Então, a questão 19, a alternativa correta é a letra C. Depois, um fragmento do romance Dom Casmuvo, que era a base para as questões nº 22 e 23. No fragmento, a referência do personagem narrador Bentinho, fazendo um passeio no qual ele passa por baixo da janela da casa da Capitu. E aí, a afirmação de que a passagem de um cavaleiro, um dande, como então dizíamos, esse como então dizíamos caracteriza uma relação de intertextualidade baseada na questão da metalinguagem, que estabelece um diálogo sobre a forma de escrita, comparando a narrativa dele com a de uma época anterior, que no caso é, como vem explicitado logo abaixo, o romantismo. A referência, mais explicitamente, a um poema do Álvares de Azevedo, chamado Namoro a Cavalo. Então, uma relação de intertextualidade marcada pela referência metalinguística. Depois, como complemento dessa abordagem, a questão 23 dizia o seguinte, considerando-se o excerto, esse fragmento do Dom Casmuvo, no contexto da obra que pertence, pode-se afirmar corretamente que as referências a Alencar e a Álvares de Azevedo revelam que em Dom Casmuvo, o Machado de Assis. A resposta correta era a alternativa E, em que se diz que Machado utilizou, como em outras obras suas, elementos do legado de seus predecessores locais, alternando-lhes, entretanto, contexto e significado. Notadamente, é a referência ao Álvares de Azevedo, já que no poema Namoro a Cavalo, ele realiza uma paródia das próprias propostas do romantismo. Então, a correta letra E. Depois, finalmente, a questão 24, que há uma afirmação do Manuel Bandeira a respeito do romance Iracema, do José de Alencar. Diz o texto de Bandeira, Alencar escreveu o que é mais poema que romance, e poema menos que um mito, melhor que Vênus. A alternativa correta era a letra B, que é, na verdade, uma paráfrase do que está sendo dito aí pelo Bandeira. Essa afirmação evidencia o caráter poemático dado ao texto, em que predomina sobre a narrativa em prosa, sendo, por sua vez, superado pela constituição de um mito literário. O caráter poemático está nos recursos da linguagem poética, como aliterações, assonâncias, abundância de comparações, de símiles, de efeitos sonoros, do ritmo, da musicalidade, que o Alencar explora. Então, esse caráter poemático predomina sobre a prosa. E, tanto o excerto do Bandeira quanto a alternativa, falam ainda que a prosa é superada pela constituição de um mito literário. O mito diz respeito à alegoria que o romance constitui, que é a alegoria da formação da raça brasileira, pela união, no caso, da índia iracema, com o explorador branco, o Martim, fundando, assim, a raça brasileira, o índio com o branco, a raça simbolizada, através do nascimento do filho de ambos, no caso, o Moacir. Ainda, a questão número 3, que está inserida no meio das questões de química, da prova, apresentava um excerto do romance Senhora. É uma questão deslocada, que não exigia nenhum conhecimento específico do romance, uma questão meramente de interpretação de texto, que fala sobre a trajetória do Fernando Seixas. A alternativa correta era a letra D. As dificuldades financeiras e a falta de tenacidade para vencer obstáculos justificam a entrega de Fernando, segundo o texto afirma, à vegetação social, o que, em outros termos, caracteriza o comodismo dele, e daí essa adaptação às circunstâncias. Acreditamos que você tenha se saído bem, uma vez que a prova não teve nenhuma questão, digamos, mais pericletante, ambígua, foram questões muito claras dentro das obras escolhidas. Ok?